Você que quer comprar móvel Sunhouse? A vinda pra Caimbu 915. Só pra você ter uma ideia do que ele vende barato e coisa boa de primeira, dá uma olhadinha esse conjunto de sofá. Um de três lugares e esse daqui tirando de dois lugares, ó. O conjunto, quantos dois? Rapidinho no preço. Três de duzentos cruzados novos. Três de duzentos cruzados novos. Três parcelas iguais de duzentos cruzados novos. Agora dá uma olhadinha nisso daqui, ó. Isso aqui é uma coluna decorativa com gaveta, né? Quanto tá? A gaveta tá aqui, mas não sei abrir. Três de sessenta cruzados. Três de sessenta cruzados novos. Isso. Três parcelas iguais. Iguais. As cadeiras, cada cadeira custa quanto? Bonita a cadeira, hein? Três de quarenta e cinco cruzados novos. Três de quarenta e cinco cruzados novos. Conjunto ninho, quanto? Três de sessenta cruzados novos. As três mesinhas, três de sessenta cruzados novos. É isso aí? Tem vários acabamentos. Tudo quanto é tipo. Legal. Agora, essa cama que nós estamos vendo aí de latão, quanto? Essa cama, ela tem detalhe de latão invernizado. É três de setenta cruzados novos. Três parcelas de setenta cruzados novos. Isso. Esse conjunto aí de três lugares e de dois lugares também com almofada solta. Quanto? Excelente para apartamento pequeno, né? Exatamente. Ele é três de duzentos e dez cruzados novos. Três parcelas de duzentos e dez cruzados novos. Perfeito. Idênticas, iguais. Iguaizinhas. E essa arca de estilo chinesa aí, para pôr um apartamento pequeno, também cai bem, que eu sei. Ela é em rádio, está com fundo de poliéster, material de primeira. Para matar. Fala o preço. Três de duzentos e trinta cruzados novos. Três de duzentos e dez, não dá? Só nessa, vai. Só a única. Três de duzentos e vinte. Três de duzentos e vinte, então. Bom, atenção que eu vou dar o endereço para você e o telefone. Sunhouse, Avenida Pacaembu, número novecentos e quinze. Telefone oito dois cinco. Cinco meia onze. Oito dois cinco cinco meia onze. E ele abre domingo para o seu conforto. Tchau.